Fala povo! Muito bem-vindos ao Bora News, o canal do YouTube do Bora Pedalar para vocês. Aqui não vai ser mais do mesmo, vou fazer um canal totalmente voltado para vocês, principalmente para você que está iniciando no pedal. Então, se você está acostumado com o Instagram do Bora Pedalar, esse canal vai seguir a mesma linha do Instagram. Então, vamos ter reviews, vamos ter dicas para iniciantes, dicas de bicicleta, o que comprar, qual o capacete melhor e, além disso, os nossos rolês que vão ser fantásticos. Então povo, siga o canal, se inscreve, liga o alerta de notificações que eu espero vocês aqui para muito mais dicas. Então, quem é de ir, Bora!